Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Marcelo por aqui falando sobre o concurso do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amapá para o cargo de agente administrativo. Então fica comigo até o final, te passo aqui dicas, informações, tudo que você precisa saber sobre esse concurso. Então para agente administrativo está sendo ofertada uma vaga para ampla concorrência e está sendo aí formado um cadastro. Um cadastro para ampla concorrência de 21 vagas, pessoas pretas e pardas 6 vagas e pessoas com deficiência 2 vagas. Aí você pode estar perguntando assim, poxa, será que vale a pena mesmo sendo uma vaga? Olha, eu com toda propriedade posso dizer que vale a pena você estar participando mesmo sendo uma vaga. Por quê? Porque é um concurso público, é um ativo trabalhando para você. Eu sou aprovado em diversos concursos para conselho. Inclusive eu tenho uma primeira colocação na ampla concorrência em concurso público. No meu caso foi para nível superior e só tinha uma vaga só. Uma vaga só. Não pensei no problema, pensei sim na solução. Outra coisa também. O regime de contratação será o CLT. Aí você vai perguntar assim, poxa, CLT? Poxa, ó, não inventa problema nem história. O CLT de um concursado é muito mais seguro do que um CLT de empresas que você tem que mandar currículo, que você pode estar dormindo empregado e amanhecer desempregado. Entenda que concursado é outra coisa, é outro nível. E vale ressaltar também que Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, são o CLT. Também é um regime de CLT. E pergunte só ao pessoal que trabalha como concursado nesses órgãos, o que eles falam a respeito de ser CLT. Eles gostam? Com certeza. Agora é claro, você vai trabalhar como CLT? Mesmo se você fosse estatutário, você vai ter que trabalhar, vai ter que dar o seu melhor. E se você que, ah, eu sou concursado, pronto, vai colocar o pé na mesa e não vai trabalhar. Você vai trabalhar. Você tem que sim desempenhar a sua função, né, com dedicação, com qualidade, né, isso aí não tem jeito. Tá legal? Então vale a pena mesmo ser CLT. E é complexo, tá? Você acha que é assim, ó, vou mandar embora, vai ser demissão. É complexo o processo, né, não é igual de empresas aí tradicionais. Chega o chefe lá, ó, você vai ser mandado embora, pronto, no dia seguinte está na rua. Se ele ter concursado não funciona assim não. Acontece? Acontece, mas o processo é muito mais rigoroso e há uma complexidade nisso aí, tá bom? Você vai trabalhar 30 horas, o salário base é de R$1.780,00, mais benefícios. As inscrições vão estar valendo aí do dia 27 de julho, né, até 10 de setembro de 2020. Se você ainda não fez sua inscrição, faça logo, tá bom? E as provas estão previstas para 18 de outubro de 2020. Mas, acesse sempre o site da Quadrix, que é a banca organizadora para você ficar por dentro de tudo. As atualizações, né, os informativos e o cronograma, que pode ser alterado, tá bom? Então, acesse sempre. O formato de prova vai ser no formato certo ou errado, tá bom? Então, já já vamos estar falando sobre isso. O que você vai ter que estudar? Língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico e matemático, atualidades, legislação e ética na administração pública, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de administração e legislação. Então, vamos lá. Bom, eu analisei o edital. O edital está médio, tamanho médio. Não vou aqui dizer que o edital está pequeno. Não, o edital está no tamanho médio. É o edital referência. Por que o edital referência? Tudo que você estudar para esse concurso, você vai utilizar os seus conhecimentos adquiridos em outros concursos que você vier participar. Você não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Pode ter certeza absoluta disso. Vocês estão para esse concurso, você vai estar apto a fazer diversos concursos. Então, faça esse concurso que você vai adquirir grandes experiências. E outra coisa. O edital, pela estrutura que ele está, é um edital que você tem que estudar fazendo ciclo de estudos. Não adianta você ficar agarrado em uma matéria só. Ah, vou ficar estudando só direito administrativo. Direito administrativo porque eu gosto. Você não pode ficar agarrado em uma matéria que você goste. Isso é muito comum. Vou estudar só o que eu gosto. Você tem que estudar o que você não gosta. Muitos detestam estudar informática. Ah, não vou estudar informática porque eu não gosto, não suporto. Não gosto de estudar raciocínio lógico. Mas essas matérias vão cair na sua prova. E você tem que estudar o que você não gosta. O que você gosta vai cair na prova. Assim como o que você não gosta vai estar também. E você tem que acertar a questão. Tem que ser assim. Tem que estudar por ciclo. Pegar aí umas 3, 4 disciplinas. Estudar por dia. Não é ficar... Ah, tem que estudar 12 horas. Tem que estudar 8 horas. Não é isso. Você tem que estudar com qualidade. E o que é estudar com qualidade? Bom, é você fazer um bom resumo. Revisá-los. E fazer questões. A banca quadriga, você tem diversas provas espalhadas pela internet. Você consegue no Q-Concurso, PCI-Concurso. No próprio site da Quadrix você também consegue provas. Em algumas situações, na maioria das vezes, ela deixa a prova disponível até um certo tempo. Mas você consegue a galera de prova dela. Nesses sites que eu mencionei aqui. Tem que fazer na estrutura de certo e errado que vai ser o modelo da sua prova preferencialmente. A banca Quadrix dá provas também de alternativa. Então, você pode estar fazendo também. Não tem problema algum. O importante é você estar praticando. O foco aqui, nos estudos, é interessante você focar na banca Quadrix. Porque ela tem muitas provas. Muitas provas. E a banca Quadrix, eu me identifico bem com ela. Porque foi a primeira banca que eu passei para nível superior há muitos anos atrás. Mas, eu fiz essa estratégia. Eu peguei as provas delas anteriores. Para ver como que ela se comunica, as questões que ela mais gosta de cobrar. Tudo isso. Isso vai pesar e vai te ajudar a ter uma preparação de qualidade. Não adianta você ter os melhores materiais. E não fazer questões. Tem que fazer questões. Tem que fazer. Tem que ter o estudo ativo. Tem que ter o estudo ativo. Não é ficar só na teoria. Ah, estou fazendo só resumo e revisão. Tem que fazer questões também. Ah, não suporto língua portuguesa. Mas, língua portuguesa é praticamente a sua prova inteira. Língua portuguesa é a sua prova inteira. Todos os concursos têm língua portuguesa. Porque você vai precisar de fazer uma interpretação. Você vai precisar ali, enfim, utilizar ali diversos recursos que você aprende. Que você tem que entender, né? Fazendo uso da língua portuguesa. Não tem jeito. Entendeu? Não é um bicho de sete cabeças. Não estou aqui para assustar. Ah, o edital está pesado. Não, não é isso. Estou aqui falando a realidade. Estou passando aqui uma sugestão, uma dica top. Eu faço isso para concursos que têm esse formato de edital. Como tem, assim, uma quantidade de matérias consideráveis. Tem que fazer o estudo por ciclo. Agora, quando o edital é um pouco pequeno, né? Pequeno, vamos dizer. Dá para você, né? Ah, já zerei o edital, já estudei tudo. O que eu vou fazer? Eu vou aqui, é... Vou focar nessa matéria aqui. Por exemplo, a matemática, né? Um tom muito bom. Então, eu vou estar aqui fazendo os exercícios para fixar o conteúdo. Aí sim, ele funciona. Entendeu? Agora, pela estrutura que está o edital. Você ficar agarrado em uma matéria só. E não tentar progredir. Progredir, você não tentar fazer aí... Fazer girar aí o edital, né? Os seus estudos vão ficar complicados. Seu cérebro vai ficar cansado. O cérebro não pode ficar cansado. Você tem que botar o seu cérebro sempre para trabalhar. Sempre colocando coisas novas. Não adianta ficar só agarrado em uma língua portuguesa, por exemplo. Tem que estudar em uma portuguesa, né? Tem direito administrativo, tem legislação. Inclusive, em legislação, recomendo você que você vai ter que estudar a lei seca. A lei seca é maçante. Então, o que você faz? Vai pegar os artigos, os principais artigos. Grava a sua voz. O celular. Com a sua voz. E pega questões. Tem questões aí. Estava verificando. Tem diversas questões aí da lei seca que está aí para esse concurso. E vai te ajudar aí a ter uma preparação de qualidade. Legal? Então, é isso que eu tenho para dizer. É isso que eu tenho para passar. Eu espero ter te ajudado. Bons estudos. Boa prova. E o melhor material para agente administrativo atualizado. Tem tudo o que você precisa. Eu deixo o link aí na descrição desse vídeo. E nos comentários. Tá bom? Assim também, como o meu contato, caso você esteja com alguma dúvida. Estou aí, né? Para estar te ajudando aí na medida do possível. Deixo tudo aí na descrição desse vídeo. Bons estudos. Até. Tchau.